E aí família, beleza? Joia com todos vocês aí? Pessoal, vocês lembram de quando eu fui lá em Santo Inácio, filmei aquele F8? O F8 Big Job? Big Job, né? Então, teve muitos comentários aí pedindo pra mim ir até a oficina que restaurou aquele caminhão e as caminhonetas lá de Santo Inácio. Acho que vocês vão lembrar aí, tá? Então, eu fui até esse vídeo que vocês vão ver agora aí é lá da oficina Marivel Car, ali em Alto Paraná, tá? Eu fui lá no local lá, então como vocês tinham falado pra mim vai lá e filma a oficina onde fez essa restauração pra gente ver. Eu fui lá essa semana e fiz o vídeo lá. Inclusive, eles têm uma Chevrolet 51 que eles estão vendendo lá, tá? Só que ela tá pra restaurar, viu pessoal? Entenda bem, ela tá com o motor original. Vocês vão ver no vídeo aí, só não deu pra mim abrir o capu dela pra mostrar pra vocês aí porque tinha muita coisa em volta dela. Eu não quis e o rapaz lá ele tava com o braço meio... Tava até com o ticóia, vocês vão ver no vídeo aí, tá? Então, e tem outra, pessoal. Eles estão restaurando uma lá, que já tava com o motor, tá funcionando, eles até andam com ela. Só que eles estão na dúvida que cor que vão pintar a caminhoneta. Ela vai ser uma prancha, uma Chevrolet 51 também, tá? Olha, eu falei com eles lá e a gente tá vendo aí pra vocês participar da cor da caminhoneta. Se vocês querem aí deixar nos comentários, vocês vão ver o vídeo. Vocês vão ver que ela tá fosca, ela tá sem cor ainda, tá? Vai demorar um pouquinho o projeto dela, mas a gente quer que vocês participem aí da cor da caminhoneta lá, tá? Ela vai ser prancha, então vocês vão pensar bem aí que cor que eles vão pintar ela. Vocês podem deixar no comentário a cor aí e a cor eles vão ver lá. Eu falei pra eles olharem os comentários pra ver a cor que vocês vão tá deixando nos comentários. Eu sei que vocês é muito de tudo, todos vocês têm um bom gosto aí e vamos lá participar da cor dessa restauração, dessa Chevrolet 51. Beleza, galera? Então bora lá pro vídeo que esse vídeo tá sensacional, galera. Lá da Marivel Cardo, acho que é Adilso. Adilso é o nome do rapaz lá, se eu não tiver esquecido o nome dele é Adilso, tá bom? E eu vou deixar o número dele aí, que vai que vocês queiram entrar em contato com ele pra fazer algum orçamento, ou até mesmo pra comprar a Chevrolet que eles estão vendendo lá, tá? Top a Chevrolet zona pra vocês restaurar ela. Tá guardadinha lá dentro do barracão lá. Vocês vão ver ela assim, tá muito cheia de coiseira em volta lá, mas vai dar pra ver mais ou menos aí, tá bom? Então é isso aí, galera. Bora pro vídeo lá ver a oficina da restauração das relíquias lá de Santo Inácio. Valeu, roda o VT, editor, e bora pro vídeo. E há mais um vídeo pro canal aqui. Pessoal, hoje eu estou aqui em Alto Paraná. Vocês podem ver, eu tô aqui à beira da rodovia 376, ó. Tô aqui na paralela aqui, ó. Tô em Alto Paraná. Muitos de vocês aí, quando eu filmei aquele F8, o F8 Big Job lá de Santo Inácio, muitos de vocês vão lembrar aí, aquele verdão, coisa bonita lá, né? Que ele tá com o motor 1620. Muitos de vocês perguntaram pra mim aonde tinha sido feita a restauração daquele caminhão, né? A pintura daquele caminhão. Ó, pessoal, eu tô aqui no local, na oficina, onde foi feito aquele caminhão lá. Aonde foi feita aquela laranja, que eu filmei lá em Santo Inácio também. Entendeu? Aqui é o local, aqui, galera, ó. Tá vendo aí, ó? Marivel, aqui. Marivel, tá o número do telefone. Depois eu vou passar certinho pra vocês, olha lá, ó. É 44-3447-2422. É o número do telefone aqui do escritório dos meninos aqui. E olha o que que tem aqui pra poder filmar também, só que ele não vende, tá? Ela não tá à venda. Dá uma olhada pra você ver, ó. É uma Chevroletzinha 51 também, ó. Coisa linda. Olha como é que ela tá sendo restaurada, pessoal. Dá uma olhada aí, ó. Uma boquinha de sapo, Chevrolet, boca de sapo, ó. Olha as rodas que ele põeu nela. Agora, pessoal, ele está... Eles estão vendo aqui que cor, qual é a cor que eles vão pintar ela. Porque ela não terminou ainda, ela tá em fase de restauração, entendeu? Pode ser que ela tá sem um para-choque, ela tá sem a pintura. Aí vamos fazer o seguinte. Vocês vão participar também aqui da restauração dessa caminhonetinha aqui, ó. Vocês vão falar que cor que ela vai que orna nessa caminhoneta aqui, pessoal, ó. Deixa nos comentários aqui que eles vão estar entrando no canal também. Pra tá... Pra tá olhando, respondendo alguns comentários de vocês aí, tá bom? Deixa eu deitar aqui. Eles põem o... Aqui, pessoal, quero mostrar bem aqui por baixo, aqui, ó. Pra vocês, ó. Ela levanta, baixa aqui a suspensão. Pensa num trem que tá ficando top, galera. Então, pessoal. Eles estão em dúvida que pintura faz nela, de cor. Qual é a cor que eles querem pôr nela. Aí vocês que gostam de carro antigo, aí já dão alguma ideia também aí na cor que possa ser pintada essa caminhoneta aqui, ó. Essa Chevroletzinha 51, boca de sapo aqui, ó. Ela vai ser uma prancha, viu, pessoal? Olha só. Ela ainda tá brutona ainda, porque não terminou ainda, tá? Mostrar a interna pra vocês. Que nem eu falei pra vocês, ela tá em fase de restauração ainda. Aí quero ver as ideias de vocês aí, que cor que orna pra ela. Eu falei pra eles aqui um azul metálico, aquele azul daquela Chevroletzona que eu filmei em Santo Inácio também. Muitos de vocês vão lembrar aí. Muitos de vocês perguntaram, né? Onde é que tinha sido feita a restauração daquele caminhão, daquele Fordão do F8. Aqui, ó. Aqui é o local aqui onde o pessoal fizeram aquela pintura lá, galera, ó. Foi feito aqui, tá? Vocês pediu pra mim poder filmar o local que foi feita a restauração. Aqui é o local, galera. Ó o que vocês estão fazendo aqui também, ó. Estão restaurando mais essa daqui, ó. Cara, olha essas rodas, bicho. Dá uma olhada. Olha que trabalho bem feito, galera, ó. Você que tem um carro aí que quer restaurar, não sabe aonde leva, aqui, ó. Aqui é o local pra vocês. Tá entrando em contato com eles aí. Pra tá fazendo a restauração do seu antigo aí, ó. Pra deixar zero. O que vocês me falam, galera? Vai ficar top ou não vai? Muito show de bola, galera. O local aqui, hein. Tem esse... Que bacana, cara. Consegui abrir. Hã? Onde é que abre aqui? Aqui? Aqui, seu amarelinho? Ah, um amarelinho. Vai ser a da Hilux. Da Hilux aqui, né? Da Hilux, é. Então, eu tô falando pro pessoal aqui, que eles vão participar também aqui da cor. Algum pessoal dá a ideia de cor aqui. Pode, é. Dá a ideia. Aceita a opinião de vocês de que cor que eles pintam ela, galera. Porque eles têm dúvida que cor que eles vão pintar essa caminhoneta aqui, ó. Ela é a Chevrolet? 51, né? 51, modelo 6,400. Modelo 6,400. Tem como não mostrar o motorjão dela ali? Aí, galera. Essa aqui vai... Essa vai ficar chique, hein, galera. Deixa eu acender aqui. Olha, pessoal. Ela não tá pronta quando ela tiver... Quando ela tiver pronta, você... Pega o meu telefone certinho aí pra você me ligar pra mim e vir filmar ela. Vai demorar o quê? Uns... Nossa, vai demorar ainda. Uns 4, 5 mil... Olha, pra você encostar. Uns dois anos no mínimo. Uns dois anos. Tomara que o estrado esteja vivo. Aí, pessoal. O motorjão WM... Não, você já tá com o braço. Vou deixar. Não, não. WM X10. Pode ficar tranquilo. Tá doendo eu vou ficar... Aí, galera. A danhada pra vocês verem. Não, não. Mas dá uma fumegada nela. Ah, você quer fumar? Não, co... Você tem que pensar que o pessoal tem que escutar o ronco dela. Filma aí no... Não, pode funcionar aí. De boa. Pode meter o cacete aí. Aí, galera. Vai funcionar ela lá. Vai funcionar. Vai afogar. Rapaz, que gostoso, hein, cara. Aí, galera. Que coisa linda aí, ó. Então, pessoal. Ele aceita opinião aí. Vocês vão participar da cor da caminhoneta aqui, ó. Deixa nos comentários aí qual é a cor que fica mais bonita ela. Que ela vai ser prancha, né? Sim, mas vai ser prancha fixa. Uma prancha fixa. Então, tem muitos de vocês no canal aí que... Eu creio que trabalha com isso também. Vocês vão dar uma ideia boa aí da cor aí. Vai ficar essa caminhoneta aqui. Vai ficar top, hein. Aí, ó. E aquela outra lá. Que que é aquela aqui? Não que é aquela lá. Vamos filmar tudo aqui. Hã? Olha que ganhado, pessoal. Que gostoso de chegar lá atrás. Então, eu filmei, cara. Olha, galera. Que coisa. Muito chique, hein, cara. Olha que esmoda, cara. Dá pra pentear cabelo aqui, ó. Aí, o cara fala. Comprar carros. Que porra de carro zero, pra Deus. O cara pega um desse aqui que tá certo e dá um trabalho. De meio milhão, deixa eu vou ter atenção. Não, hein. O cara pega... Dá sim. Dá trabalho, dá. Mas é gostoso, né? Depois do trabalho que você passar todinho. Depois que você anda na rua. Vê o parar, o trânsito. O povo querendo tirar foto. Hã? Ah, você tá louco. Então, a hora que eu passei, viu a cromada do para-choco. E aqui. Então, galera, dá uma olhada aqui. Tem outra aqui, galera. A gente vai estar filmando aqui também. Vamos filmar aqui dentro. Aqui, ó. Aqui dá mais uma olhada aqui, ó. Não, pode deixar. Aí, galera. Essa aqui é o quê? Essa aqui é outra... Essa aqui é outra Chevrolet, não é? É outra 51. É outra 51 também? Mas por que... Ah, tá. Ah, tá. O meu modelo, só que aquela tá... Você foi mudada a rodada da frente lá, né? Olha, cara. Essa aqui, então, não tem nem ideia de quando fica pronta. Não, eu já tava vendo aí, tá assim. Ah, é? Você vai comprar por causa aí. Tá, mas se você for pra vender desse jeito aí, quanto você vai pedir nela? 40 mil. 40 mil do jeito que tá aí. Tem documento. Documentadinho. Certinho, né? Aí, galera, ó. Vocês se interessam em comprar uma Chevrolet 51 pra restaurar ela? Tá aqui, ó. Filazona aí também, ó. Essa aqui que é da Rural? Tá aqui da Rural. Chassis da Rural. Mas essa aqui não é de sua, não, né? Não. Essa aqui é do cliente. Filma a lata dela lá. Tá lá no fundo? Ali atrás dela. Ah, aqui, galera. Tá na final já. Tá o chassi dela aqui. Eu vou filmar a lata dela lá. No comecinho do ano que vem ela tá pronta. No comecinho do ano que vem já, que é lá? É o único dono. Aí você avisa pra mim, vem filmar ela. Vem filmar ela pronta. Vem filmar ela pronta. É o trabalho de vocês aí. Lógico. Aí, pessoal, daqui a pouco eu vou filmar o motorzinho dela originalzinho aqui, ó. Quatro? Sei. É o seis cilindros? Seis cilindros. Seis cilindros aí, pessoal, ó. Da hora aí, hein, ó. Que ano que é? Meia meia. Meia meia? Que legal. Deixa eu filmar essa aqui desse lado aqui, ó. Aí, galera, olha, tá vendendo. Quantos? Falou quarenta? Quarenta mil, galera, ó. Quem é algum do canal aí que estiver assistindo o vídeo se interessar, ó. Tá com motor? Motor gasolina original. Motor gasolina original. Olha, cara. Tranquilado. Não. Olha que painelzinho bonitinho. Aí, pessoal, ó. Ela é o que? Ela é verde? Verde. Aí o cara escolhe um tom de verde bacana aqui, velho, hein? É, se ele quiser mexer com o documento, mas ele é muito documento também. Não, mas é... Sendo verde tem que mexer? Só muda o tom da cor do verde. Igual do mar. Não, mar. É um verdão feio. Se eu compro verde lá, eu vou mexer com o documento também. Aí, galera. Se tiver alguém interessado em comprar uma caminhoneta dessa aqui pra restaurar, ó. Aí você já fala, já compra, já deixa aqui pelo mesmo restaurar e pintar pra você. O cara já vende, já faz a restauração, né? E ela tá com o motor da gasolina, galera. Originalzinho. Top, né, ó. Aí vocês deixam no comentário aí. Depois eu vou estar deixando o número de telefone dele aí também. Aí vocês entrem em contato com ele. Que aqui é o local onde fez aquelas pinturas daquelas caminhonetas lá de Santo Inácio, pessoal. Agora eu vou filmar ali. Essa caçamba aí é da F1000? Essa aí não vende, não. Ah, legal. É? Filma lá. A Rural tá aqui, ó, cara? Ah, tá aqui? Já indo pro lado errado. Aí, galera, a bichona lá na porta. Pai, ela ficou bonita a baixinha daquele jeito ali, hein? Baixinha, ela ficou bonita, hein? Ah, aí, galera, ó. Mas, é, que cor que ela vai ser? É um fundo só, né? A cor original era marrom. Marrom? Aí, galera, ó. Tá pegando um pouco da cor lá na lata dela. Bacana aqui. Ó, tá os dois para lama? Não? Um só? Tá os dois, não tá? Aí, galera, os dois para lama. Já tá aqui preparado pra pintar, ó. Aqui tá as portas dela. Acaba também não vende nem com a pega, né? Falar de vermelho e pátio, cara. Aí, galera, vamos mostrar ela aqui, ó. Opa, vai pegar o seto dando uma lixada aí. Deu pra brema, não? Tá aqui azul, hein, vai? Tem esse marrom aqui, ó. Original dela. Olha aí, galera, olha. Rapaz, o trem vai ficar a zero mesmo, hein? E a cor vai ser essa mesma aqui? Rapaz, tá ficando bonito, hein? Aí, galera, ó. Só que não vende, ó, pessoal. Essa aqui não vende, não. Que coisa de louco, hein, cara? Rapaz, que serviço bem feito, hein? Aí, galera. Aí, pessoal, se vocês quiserem comprar aquela... Aquela Chevroletzona 51, não. Você já deixa aqui pra eles fazerem esse serviço aqui, ó. Você já vai pegar aqui e já vai embora com ela zeradona aí, ó. Eita, aí sim, cara. Cadê? Aqui, ó. Aí, pessoal, a cor dela é essa aqui, ó. Essa cor aqui. Que é só que essa cor aqui bem polidinha. Eu vou falar pra você, hein? Bonito, né? Fica bom. Rapaz, aí sim, hein? Lá em Santo Antônio do Caiuá teve uma época que tinha uma dessa cor. Só que parece que ela tava com o motor do... Acho que do Maverick. Do Maverick era do Opala, não conhecinho. Acho que é o motor do Opala. O cara meteu umas cortininhas nela, mas ficou... Vou falar pra você, hein? Umas rodonas grandonas, cromadas. Eu passo lá, eu vejo uma preta. Tá lá meio escurona lá, mas tá abandonada. Então, essa é uma eu nunca mais ouvi lá. Faz tempo que eu lembro dessa rural lá em Santo Antônio do Caiuá. Rapaz, mas que... Rapaz, que bacana, hein, cara? Serviço bem caprichado, pessoal. Dá uma olhada aí, ó. Então, galera, aqui, como eu falei no início do vídeo, aqui, onde é que foi feita a pintura daqueles carros lá de Santo Inácio, aquelas caminhonetas lá, ó. O F8, a... A Chevroletzinha. A Chevrolet Brasil também, eu acho que foi feita aqui, né? Olha aí. Essa aqui, a hora que ela estiver pronta, eu vou falar pra ele me avisar pra vir filmar ela pronta. E aquele fulcão lá? Ah, o cusco ali, o Rafael trouxe ali pra... Pra mexer também, mas vai demorar aquilo ali. É, tudo de criança aqui, né? Olha aí, galera. E esse chassi aqui, o que que é? Tem um cara lá em São Paulo, atrás de um chassi, ele que acha que é da F1000. Esse aqui é da D20, já tem documento? Não sei se é dele, também tem que ver se é dele, né? Aí, um chassi da D20, não sei se vai servir pro cara lá. Tem que ver se tem documento. Tem mais um F75 ali, acho que não é dele também, né? Esse chassi aqui, o que que é? Chassi é daquela lata que nós estávamos no... Você filmou lá. Nossa, que ela está fazendo lá, né? É o chassi do caminhão, né? O vestígio original dela é esse aqui, é uma caminhoneta. Porque tem um cara que tem uma... É de São Paulo, ele está procurando chassi, acho que quer montar uma F100. Esse aqui dá. Na F100. Esse aqui é o meio, é da... Você não é tirão? O meio é original dela. O cara adaptou a frente, a traseira aqui é da D20. O diferencial é zero, a suspensão na frente era do... Tá, mas se o cara quiser fazer uma... Eu acho que dá pra adaptar a F100 em cima. Então, eu vou ver com ele lá. Ele está assim, ele tem a suspensão. Mas você vende? Tem documento? Não, isso aqui não, documento não. Documento eu vou usar naquele meu, né? Ah, tá. Então... Até amanhã o pessoal vem pra remarcar o caceteiro. Ele quer montar uma. Aí qualquer coisa, você vai... E aquela F75 ali? Essa daí é de um doutor de São Paulo, vamos fazer de poida rural. Ah, vocês vão trabalhar nela aqui. O documento é aquela, essa aqui vai ser a doadora, né? Vai pegar essa... Ah, essa aqui? Essa aqui é F75 também? É. Ah, de um vocês vão... São Paulo. Hum, esses cabos... Você vai ver agora aqui. Eu deixei aquele número lá. Na fachada. Aquele é o fixo, é. Então, eu deixei aquele lá. Mas aqui eu quero deixar o... Celular. É, pra você passar certinho pra mim. E o Focão, aqui não é seu também, não? Também não. Aqui é também. Aí, ó. Bonitinho aí. Mas então, tá? Deixa eu fechar o vídeo lá na caminhoneta lá fora pra nós filmar o carlinho seu lá. Rapaz. Vamos usar aqui. É bom que é grandão, né? Você tem espaço pra trabalhar. Aqui é doidado, gente. Tem a rampa, que é a aventura. Aí, vocês têm até a rampa aqui. Tem a pintura, né? Ah, aí sim. Quem é o pintura? Ele ali? É. Quem é o pintor? Olha ele ali, lixando, cava bom. Vou entrar por aqui agora. Bom, pessoal. Vou estar fechando esse vídeo aqui. Como eu falei no vídeo aí, ó. Se vocês quiserem participar aí da cor da caminhoneta, vocês deixem nos comentários aí qual é a cor melhor pra pintar essa caminhoneta aqui. Aí eles vão estar olhando no comentário também. Vocês entram lá nos comentários. no comentário do vídeo depois pra ver se vocês agradam de alguma coisa que o pessoal fala lá. Aí o pessoal também pode participar da cor dela aí. Aí depois, galera, a cor que você escolher e que ele escolher, aí se ele gostar ele vai pintar ela aí. Você vai estar vendo ela no vídeo e ela é pronta aí. Beleza, pessoal? Esse aqui foi mais um vídeo pro canal aí. Como é que é? Aqui é a da oficina, né? Aqui é a oficina, restauração aqui. Marivel Car. Marivel, né? Olha lá, galera. Marivel Car. O número de telefone eu já falei pra vocês. É aquele ali, ó. Alto Paraná. Alto Paraná, né? Cadê? Ah, lá. É 44 34 47 24 22. Beleza, galera? Aí vocês vão estar ligando nesse número aí e depois eu vou deixar o número do celular dele aqui também. Falar com o Adilce. Aqui em Alto Paraná. Beleza, pessoal? Um abraço pra vocês. Tudo que é de bom e até o próximo vídeo. Valeu! Fui!